56% dos mais de 175 mil trabalhadores da educação são contratados, segundo o sindicato da categoria. O acesso ao IPSENG desses temporários, depois da aposentadoria, havia sido incluído em uma proposição de lei aprovada pela Assembleia no ano passado. Mas esse trecho foi vetado pelo governador. Atualmente, os servidores contratados que estão na ativa contribuem e usufruem da assistência médica do IPSENG. Mas, ao se aposentarem, ficam restritos ao INSS. O governador considerou inconstitucional a extensão do auxílio do IPSENG aos contratados aposentados. O executivo alega que o regime próprio de previdência é destinado aos efetivos. A justificativa para o veto foi criticada na audiência pública, já que, segundo os deputados de oposição, hoje, contratados ativos que representam cerca de 100 mil servidores contribuem com IPSENG. Ele argumenta que o IPSENG é só para, IPSENG é assistência de saúde, é só para servidores efetivos, o que não é real, e que a nossa emenda estaria pedindo inclusão em regime próprio de previdência dos servidores, que, de fato, é específico para os servidores efetivos. Isso não é verdade. Um dos argumentos para a inclusão dos contratados aposentados é que eles continuarão a contribuir e poderão ajudar a reverter o déficit de 200 milhões de reais projetado no orçamento do IPSENG para este ano. O volume maior de pessoas contribuindo no IPSENG, porque o governo também não financia o IPSENG, pode servir como uma forma de melhorar a arrecadação do Instituto. dos servidores contratados, seria fundamental que eles estivessem no IPSENG, que seria uma contribuição a mais, aumentando o orçamento, mas eu vejo que isso aí o governo não quer fazer, é porque ele tem que dar uma contribuição da parte patronal, que é 50% daquilo que cada servidor paga. Os servidores se mobilizaram na Assembleia pela derrubada do veto.